turma do céu sejam todos muito bem-vindos daqui a mais um vídeo e tá rolando tá eu pausei tá rolando o summer gamer festival de 2023 e acabaram de anunciar tá o trono em liberty né o beta global esse vídeo é sobre isso tá e se você é novo aqui nesse canal seja muito bem-vindo não esqueça de se inscrever se você curte MMORPG e jogos do gênero e deixar aquele joinha para tá fortalecendo aqui o canal tá bom e rolou o trailer né o que a gente vai ver junto assim o jogo tá com previsão ainda para 2023 pelo que percebemos né e eles não estão querendo adiar nada não hein da mesma forma que eu falei no último vídeo eles falaram né sobre a presença no evento então acho que o calendário deles está bem organizado e apesar do feedback negativo que rolou no beta coreano eles não mudaram de ideia esse beta até foi chamado de outro nome não beta exatamente global é um beta técnico aqui né um beta técnico para que a gente possa tá avaliando né como é que anda o jogo e assim o jogo vai vir com traduções inclusive de entre alguns detalhes tá após a gente acabe esse treino a gente vai dar uma olhada no site e o site também tá liberado eu achei meio organizado né Amazon é muito muito boa enquanto publicadora e eu acredito que o jogo estaria nas mãos certas né e temos algumas cinemáticas novas né lembrando que o jogo ele tem uma progressão um pouco demorada pelo menos no último beta o pessoal foi meio travado no level 20 e o cap level que eles colocaram para o beta coreano não foi até o level 30 e tem muito mais coisa do jogo que não foi mostrada a chance é altíssima da gente receber um beta um pouco mais completo né dessa vez o resgate o trono isso tudo a gente já viu é boa muito bom muito bom muito bom eu vou dar uma pausa aqui mostrar aqui para vocês galera esse aqui é o site eu já tô conectado inclusive tá se você quiser participar do beta você precisa logar com a sua conta da Amazon e vincular né Amazon Games para poder tá participando beta aqui é o trailer que a gente já acabou de assistir as plataformas disponível na Steam Xbox Series e Playstation 5 e o site já tá traduzido ó olha só trono e liberte é um MMORPG multiplataforma gratuito não apenas um caminho para vitória você terá que adaptar seu estilo de luta muita adaptação para sobreviver e prosperar no meio de de decisões estratégicas no modo jv j e jv a ou até mesmo em ambos vai encontrar campos de batalhas que são impactados pelo clima momento do dia e outros jogadores explore o mundo e aí que tem um pouquinho do lore do jogo né interessante que estão trazendo isso no site 40 e muito mais coisa tá depois vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada e eu tô prometendo um vídeo sobre o lore né eu acredito que eu consigo trazer nesse final de semana aqui são alguns personagens do jogo né a ncsoft nunca erra no lore isso é uma coisa que ela acertou muito bem o sistema de combate também tá os jogos de ncsoft tiveram bons sistema de combate de acordo com a época que eles foram lançados eu não entendo porque o trono e liberte teve tanto problema relacionado a isso mas o nome da cidade né é interessante você já deve estar desconfiando nossa porque tá tudo traduzido aqui né eu vou dar um spoiler antes de chegar nessa parte que tem ali nada de perguntas frequentes é que o jogo sim terá servidor na américa do sul né sul-americano e sim o jogo vai vir com tradução ptbr ao contrário do lost ark que foi o último jogo da amazon games o trono e liberte vai vir com tradução de texto tá já vai vir tudo em português só não vai ter as duas vozes traduzidas as vozes vão vir depois né isso aqui você dá uma olhada depois galera é muita coisa não tem aqui no site tem a partir das mídias também e os treinos que ele for lançando algumas fotos e aqui são as perguntas eu já respondi duas né e tem algumas perguntas mesmo posso jogar com meus amigos essa pergunta aqui a gente nem precisa ler né essa coisa de plataforma a gente já sabe aqui e aqui ó xbox live gold né não vai precisar dessas coisas né redes sociais eles já criaram tá todas redes sociais tem o twitter quem já segue tem muita notícia lá vai criar os botes para o nosso discord nós temos o discord da live e tem um discord da comunidade do trono e liberte que a gente criou eu vou colocar todos os links organizados aqui embaixo na descrição tem o instagram também facebook youtube até tiktoker né vocês podem acessar e aqui novidades temos a informação do beta você que tava aguardando o teste técnico do trono em liberte né nossas equipes de da amazon games e da nc soft estão animados para convidar jogadores para o mundo de solísio juntos estamos preparando um teste técnico acessível apenas por convites para regiões que recebem suporte da amazon games para pc playstation 5 e xbox series tá tem interesse em se inscrever e tem uma chance de participar acesse a nossa página vocês vão clicar aqui tá para você estarem selecionando a plataforma e vai aparecer inscrição concluída eu tô conectado na minha conta né da da amazon games e aqui não tem mais nenhuma informação né a gente vai receber a parte do jogo explorar o mundo né essas coisas aqui eu tô empolgado tô mas eu também tô com medo e tipo assim eu acho que um período é muito curto para eles não trazerem digamos que uma alguma correção ou mudança baseado no feedback do último beta eles ainda não divulgaram a data disso aqui tá gente não tem data nenhuma de beta e inclusive eu tinha que clicar de algum lugar para acessar steam já possui este outro menino e baixitar aqui ó deixa eu ver aqui este um drone aqui ó e aqui a gente algumas informações eu já cliquei para seguir lista de desejos né e me maior pvp online cop online e tal as traduções aqui requisitos mínimos também para quem precisa saber é mas não tem nenhuma informação sobre data de beta nós precisamos só aguardar né só aguardar porque irá rolar esses convites né para estar acessando e qualquer coisa vou trazer aqui no canal para vocês e a paz da comunidade aqui o programa de criadores isso aqui é muito importante tá aqui você pode ler regras como funciona e se você quiser fazer conteúdo assim como eu faço ou aqui no no youtube ou na tweet né não se esqueça de se inscrever aqui para tá participando né liberando tweet drops o seu canal será avaliado né eles aceitam iniciantes eles não são tão rigorosos como outras empresas né então fiquem bem tranquilos eu quero que vocês joguem divulguem bastante o jogo vamos ser bem otimista acreditar que esse joguinho maravilhoso tem realmente é como fugir né de todos esses problemas que a gente encontrou eu acho que eles ouvirem o feedback é muito importante né então eles já se mostraram solicitos em conta isso e a gente tem que realmente reclamar cara a gente tem que buscar é nossa nossa esse nossos direitos como player né o jogo é um jogo gratuito joga quem quer fazer mas eles divulgaram coisas que realmente não aconteceu né quando a gente viu beta lá faltou muita coisa que tinha nos trailers mas é isso galera vamos torcer pelo trono e liberte se você quer participar da nossa comunidade aqui embaixo no painel tem os links vão estar todos bem organizados tá bom e não se esqueça aqui de curtir o canal se inscrever que é isso é muito importante não bater na meta de mais de mil inscritos e eu agradeço demais a vocês estão acompanhando aqui o canal e até o próximo vídeo galera valeu